Sejam bem-vindos ao canal Animal Newspaper. O cachorro atacou um porco espinho que tentou entrar em uma oficina de moto. O cachorro passou por 2 horas e 30 de cirurgia para retirar os espinhos de 10 centímetros. Por precaução, o cão ainda deve ficar internado por 2 dias. O porco espinho não libera veneno, mas pode causar infecção no cachorro. Por isso ele ficará em observação por até 1 mês. Tenham muito cuidado com porco espinhos, na próxima vez pode ser fatal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho